E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera E o vídeo de hoje é aquela famosa busca por bauxita, vamos farmar bauxita que eu tô precisando agitar muita bauxita aí galera Pra poder colocar nossa bancada de armeiro pra funcionar, beleza? Mas antes galera, gostaria de pedir encarecidamente muito obrigado mesmo por tudo que vocês estão feitos por mim Deixando o like, compartilhando, os j-like também galera, as críticas construtivas Pô galera, mas não chamar de burro fica feio né galera, mas vamos lá, vamos lá É o seguinte galera, se inscreve no canal você que não é inscrito, a gente deixa assim na mensagem Hashtag inscrito novo, beleza? E também peço que você se inscreva no canal do meu camarada Oi Sinistro, dá uma passadinha lá Tá trazendo conteúdo de last day, o cara é top, o maluco é humilde demais Bota lá, hashtag vim pelo tubarão, valeu? Vamos invadir aqui galera, vamos ver se a gente consegue bauxita aqui nessa brincadeira aqui Depois a gente vai fazendo as ferramentas aqui, não tem jeito e... Pedreira aqui, tomara que não venha os caras aplicando né, porque eu... Tá ouço cara, última vez aí eu... aí, eu já vi um camarada aqui Não espero nem eu chegar né galera, não espero nem eu chegar Já veio sapecando tudo galera, sapecando tudo Então, qual vai ser o segredo aqui? Vou pegar fruta, que a gente vai precisar de fruta Já tirou muito a vida nossa Então galera, a malandragem aqui, você rodear tudo primeiro Entendeu? Vamos rodear tudo aqui, que eu vou matar esse zumbi todinho aqui E vou fazer o esqueminha da bauxita aqui, beleza? Mas parece que eu preciso zerar o zumbi, porque... É muito zumbi ó, já veio um aqui ó, beleza, show Já sapecou a gente aqui ó, ó, já vamos ficar fedendo Não tem jeito cara, já vamos ficar fedendo aqui Beleza, vamos agachadinha aqui, a gente consegue pegar esse camarada aqui 80 aqui, uma espadada já arranca a cabeça dele fora Beleza, o que tem aqui pra gente aqui? Corda né, corda e pano Abaixa aí galera, abaixa aí, tomara que não venha a bauxita Boot agora galera, boot agora é só prejuízo Vamos pegar aqui, caraca, veio ele, morri galera Vida, vida, sacanagem galera Não vai dar pra farmar bauxita junto com vocês Cara, impressionante Pô, esse jogo tá me zoando mano Esse jogo tá me zoando cara Na moral, brincadeira não galera Vamos fazer o seguinte, vamos nessa pedreira aqui, nível 2 aqui E vamos ver o que acontece aqui galera Vou mandar a propaganda aqui e já volto Botar pra correr aqui galera, vamos botar pra correr aqui Que que, tubarão ficou bolado fora, mas tá maneiro Vamos lá, vamos entrar aqui, show de bola Será que a gente consegue bauxita aqui? Não vai conseguir bauxita aqui não galera, não vai conseguir Então a gente vai se vestir XP junto E deixa no comentário de vocês aí Opa, de novo cara, que isso hein O jogo tá apelante hein Ah, vai, vai pro porradeiro geral aqui galera Vai pro porradeiro geral aqui, não quero nem saber Tá vendo todo mundo aqui, vamos APK geral aqui Vamos subir de nível junto Vamos subir de nível junto nessa bagaça aqui galera Falando com o meu camarada BZ, bagaça Vamos lá, vamos lá, show Vamos ver aqui galera, o que eu vou fazer aqui logo Tem uma picareta ali ó, vamos dividir, 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 dividir Cadê, tem corda ali, vamos dividir ali, beleza, show Já vou botar na automática aqui ó, opa Ah não, vai pegar as frutinhas né galera Vai pegar as frutinhas aqui ó Vamos comer uma parada aqui, beleza, show Opa, será que aqui tem bauxita galera? Ah não, aí se tiver bauxita aqui vou ficar feliz pra caraca Pega a fruta aqui ó, a bateria descarregando aqui galera Deixa eu conectar a parada aqui pra não perder a gravação aqui ó Vou deixar ele no automático ali Nem vi se nós pegamos bauxita, mas acho que não hein galera Não pegamos bauxita, beleza, explodiu ali, sapeca tudo ali ó Pelo menos tá tentando ó, quebrou a nossa ferramenta ali, beleza Vamos jogar um facãozão pra cá Opa Ó, não veio, não veio bauxita galera Tá quebrando ali, não tá vindo bauxita Como é que pode essa parada aí? Como é que pode isso? Explica aí Que macumba é essa galera? Que não vem bauxita, tá quebrando a parada ali Beleza, agora vai quebrar porque a gente tá precisando de uns ferros ali Mas vamos lá, vamos parar aqui Vamos parar aqui, beleza Vai quebrar a nossa ferramenta, nós vamos ter que Vamos ter que fazer ali ó Boa, não veio não hein galera Não veio Quebrou a ferramenta Já vamos sapecar logo esse otário aqui E vamos fazer outra ferramenta aqui Que a gente precisa pra fazer ferramenta aqui Vamos jogar pra cá, a gente precisa de Deixa eu comer uma fruta aqui Beleza, show Como for, a gente precisa, sabe de que? De Madeira e pedra né galera Madeira e pedra, não tem jeito Vamos pegar as pedrinhas aqui Cadê, não tem pedrinha aqui? Tem uma Tem uma madeira aqui, show de bola Beleza Vamos voltar lá Pô, pensei que ia ter bauxita aqui Não tem bauxita aqui A gente sobe XP galera Vamos subir XP junto Tentar umas 10 minutos de gameplay Subindo XP Se aparecer bauxita aqui é lucro né Se aparecer bauxita é lucro Beleza Tá vindo o gigantão aqui A gente vai sapecar ele bonito aqui Beleza Quando ele tenta dar aquela barrigada lá A gente mete o pé Show E nem tentou galera Nem tentou Vamos lá, beleza Tem corda aqui ó Já veio o lobo mau aqui Malandro Lobo cinzento aqui Querendo prejudicar a gente Querendo prejudicar a gente Vamos lá, vamos jogar esse plano pra cá Beleza Que isso a gente precisa né A gente precisa sempre É bom né Fruta aqui ó Vamos lá, vamos comer essa fruta aqui 100% Ah, já tá aqui Vamos fazendo a mão logo aqui galera Vamos Show Galera Tô pensando em invadir Opa, tem uma madeirinha aqui Beleza Tô pensando em invadir as florestas Só na trocação Deixa no comentário aí O que vocês acham aí Será que vocês acham uma boa aí Partir só pro Manamano com eles Vamos ver Vamos ter que gastar um recursozinho arrumado Mas tá maneiro Olha isso galera Nível 86 Tá bonito aqui Eu quero só uma picaretazinha Só falta uma Uma pedrinha aí Pra gente pegar a picareta aqui E a gente Porra Brincar bonito Beleza Pedrinha Pedrinha Repara não que o pessoal Tá gritando lá embaixo Lá Minha filha tá gritando Valeu Repara não Repara não Que Aqui é terrível Vamos lá Vamos lá Ih Beleza bauxita tá estranho né tá quebrando e não tá vindo bauxita vamos ver vamos ver esperar completar aqui essas pedras aqui e a gente vê se vai ver o bauxita nessa parada aí tá na automática galera tá na automática lá tá invadindo com tudo repara aqui ó aqui ó que tá lotado inventário galera tá lotado e não vem a porcaria da bauxita tá vendo impressionante pô esse jogo tá fogo cara bauxita só na na floresta 3 a ferramenta já quebrou cara só na floresta 3 e aí como é que faz você vai na floresta lá enquanto aquela porta aquele monstro safado lá e como é que faz é impressionante aí ó quebramos três ferros ali pega a pedra ali vamos ver e nisso a gente vai subir no xp né galera nível 86 já estão indo para o nível 87 né porque eu comprei aquela parada de xp aí aumenta ó tá indo lá ó tá tentando quebrar vamos ver se não vier bauxita aqui filhote não tem jeito não veio não veio bauxita impressionante cara impressionante tubarão tá na mar de maré de azar ferrado vem aqui ó um boot vinho aí ó sapeca ele beleza show e o cara tá tirando bastante vida nós vamos ver tá com bastão aí ó não veio nada de bom aqui é nada de bom nada de bom vamos jogar lá para cá vamos dividir essa parada aqui depois eu pego as paradas dele aqui vamos e apertar um altozinho aqui vamos lá vamos ver que ele consegue aí ó vai quebrar aí ó galera vai quebrar quem sabe né quem sabe bauxita aqui na na pedreira nível 2 é a moleque nada nada impressionante cara impressionante jogo tá roubando o jogo tá roubando vamos lá vamos lá deixa o like de vocês aí galera compartilha vídeo comigo tamo junto aí eu espero que esteja gostando do vídeo aí beleza deixa no comentário aí galera ideia de conteúdo aí que vocês querem que eu traga para o canal que eu vou trazer valeu vamos abrir essa caixa aqui vamos abrir essa caixa aqui vamos abrir essa caixa aqui moleque aqui é insanidade cara que é insanidade vamos comer a fruta aqui que é isso aqui abriu vamos lá vamos comer a paradinha aqui beleza show nada de maneira aqui nada de maneiro impressionante isso galera vamos pegar esse zumbi aqui ó zumbi não esse luba aqui beleza vamos lá vamos lá inventário lotado não dá para comer vamos comer essa paradinha aqui beleza tapeca esse zumbi aqui show tem um cachotinho aqui para gente abrir tem outro cachote veio um montão de zumbi rapaz vamos matar todo mundo aqui cara não tem jeito se facão aqui detona geral né cara detona geral arranca a cabeça deles que é bonito que a moleque pega aqui ó pega esse baúzinho aqui tem mais dois ali em galera tem mais dois baú ali quem sabe nesse baú aí não tem uma paradinha top em ó nada impressionante impressionante isso vamos jogar para cá beleza vamos jogar para cá e vamos lá galera vamos pegar esse zumbi olha quanto tem de de viado aí para gente sapecar galera um montão vamos abrir o cachote aqui pelo que eu tô vendo aí não vai vir bauxita cara bauxita só no no 3 ou essa parada que interessante joga para cá pega ela beleza comida aqui vamos começar a parada aqui show isso aí galera isso aí ó vamos sapecar todo mundo vem aqui ó vamos sapecar todo mundo louco mal louco mal que a gente pega ele para fazer mingau porra tubarão também mongol né galera mas vamos lá vamos lá beleza aqui tem aqui ó ó ó ele veio aqui vem correndo vem correndo para morrer correndo para a morte viu rapaz ali tem aqueles grandãozão em galera ali tem os grandões em será que tem opa não tem joga para cá beleza comida sempre bom né galera comida beleza sempre bom vamos chamar logo esse grandão para cá e vamos destruir logo ele destruir longe dos outros ali beleza show a gente arranca trinta né a gente arranca trinta top nem espera levantar nem espera levantar a moleque show arranca o cucurucu dele arranca o cucurucu dele beleza começa a parada aí noventa e cinco vamos ver que ele tem não tem nada de bom não tem nada de bom e ver os dois e valeu vamos aqui então vamos lá vamos lá sapeca lá beleza show pega a paradinha aí vamos comer ser a carninha dele aí beleza vamos lá vamos sapecar logo esse aqui ó beleza esse zumbizinho aí tão rápido ó galera ó botar no automático aqui cara minha arma vai acabar caraca quase que eu morro morro galera que mulher quase que eu morro eu ia dar um mole ferrado agora galera dá um mole ferrado aqui beijo tem nada interessante aqui vamos ver se tem outros cachote para cá olha tem muita fruta para cá ela tem muita fruta vamos pegar fruta todinha aqui ele botar no automático aqui ó rapaz deixou a gente pelado cara deixou a gente pelada aqui temos a picareta fruta beleza beleza vamos botar no automático aqui vamos ver se a gente vai pegar vou bater um baúzinho aqui galera esse baú aqui não abrir 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 bota na automática aí ó vai quebrar vamos ver se vem bauxito aqui galera vou ver galera eu vou deixar o vídeo rolando aí qualquer coisa acelera aqui se não se vier bauxito termina o vídeo aqui quando terminar essa espedreirinha aí valeu eu vou deixar o vídeo aí ó 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 Galera, voltei aqui, galera Voltei, infelizmente Não tem bauxita aqui nessa Paradinha aqui, valeu? Matamos todo mundo, quebramos todos que tem lá de ferro Aquelas montanhinhas de ferro Não consegui nada A única coisa de boa aqui é que eu subi nível 87 Então galera, vou encerrar o vídeo aqui Espero que tenham gostado, tamo junto, abração Fui